Eu gostaria de começar expressando a minha concordância quando o deputado nos diz que essa casa representa o povo do mundo grande, pois na democracia representativa, nós, mulheres, jovens, deputados e deputados, somos aqueles eleitos, escolhidos para representar a opinião da população. Ocorre que nós devemos, enquanto representantes legítimos, legalmente eleitos, democraticamente eleitos, ocorre que nós devemos nos perguntar, e eu peço que cada deputado pergunte, se acha atuável que, por exercício do seu ofício parlamentar, homens brigadianos, mulheres brigadianos não sejam protegendo o povo do mundo grande na sua, o povo que aqui tinha de lá para cima. Eu me pergunto que tipo de representação é essa que precisa que a verdadeira militar se desbloque com uma primeira operação de guerra, maior e mais imperiosa, eu tenho convicção, mas terei prova de solicitar informações formais ao governador sobre quantos e de vários batalhões são os brigadianos, porque não é mera casualidade do aumento de homicídios na região de São Francisco, como os deputados e deputadas que convivendo que outros estivessem em um quartel protegido por um sem número de policiais. Eu, enquanto representante, sou deputado de lei comum. Dispenso a obrigada militar enquanto deveria estar privada. Então, não tem problema, justamente, se se eleita, de prestar conta do topo que colocarei na tela apta, urna digital, enquanto deputada. Será que alguém esconde a sua votação? Será que alguém tem vontade de esconder a sua postura com um grupo que mora dentro do tratamento? Esse já não é o meu caso. Eu prefiro que todos nós saibamos que quando um brigadiano está aqui jogando uma bomba de gato, ou pedindo uma servidora para uma professora de entrar, ou um manifestante acabou de ficar com ela de entrar, esse brigadiano não está na rua, exercendo o seu papel de proteger a vida do povo do grande futuro. Além disso, é preciso que isso diga que algum cria uma espécie de artificialidade do olho do pacote. Se nós temos uma crise do Estado, é evidente que temos. Há alguém, deputada Estela, que ignore a crise do Estado do grande futuro? Não, não, eu descobri que alguém ignore essa crise. O problema não é esse, o problema é qual a receita para deixar a crise. E eu gostaria de saber do que a causa do governo não assista, por exemplo, a CPI do que suponha isso. Eu defendo que gestões possam ser uma política de desenvolvimento da economia. Mas se nós temos uma crise desse tamanho, é preciso destralar o excelente desenvolvimento dessa CPI, é preciso que toda a parte do jogo seja posta à sua demanda. Quanto de exenção? Quantos empregos são gerados a partir dessa exenção? Para quê? Por quê? A vida dos tempos dois está na portada de experiência. A vida dos dois não está. É preciso que nós, porque são os condenadores do nosso Estado. Por quê? Porque é preciso que o povo saiba que quando temos uns que dizem que são favoráveis ao pacote para salvar o Estado, esses mesmos uns devem milhões e milhões de reais para o Estado. Ou seja, para enfrentar a crise, é preciso colocar luz sobre toda a despesa do Estado, sobre aquilo que ele gasta e sobre aquilo que ele deixa a encadar com intenções e sobre ações. A partir disso, governador, é possível cumprir a alternativa do Estado. Para isso, deputado Edgar, é preciso pensar qual o Estado nós queremos. Não o Estado no sentido de máquina apenas. Estado no sentido de qual o Estado nós queremos dentro de correr ou não. Eu não sou adepta das ideias do governador governador da Comunista no Paraná. Acredito que muitos que são autorados da proposta sejam, já que o governador da Comunista é o governador do SBB. Agora, você nem se sabe quantos milhões de reais que investem na pesquisa destinada ao desenvolvimento do agronegócio? 120 milhões de orçamento do governo do Paraná. Seis vezes mais do que tudo é, por exemplo, o agronegócio. Por quê? Por quê? Porque porque essa economia seja mais competitiva que a nossa, que o seu agronegócio seja mais competitivo no sul do Rio Grande do Sul. O governador da Estratória, onde é que aqui outros exemplos da PASUR, joga tudo na destruição do agronegócio do nosso Estado. Por quê? Porque esse lado de 120 milhões deve ter que extinguir o agronegócio, acabar com o instrumento de pesquisa, para o agronegócio. Portanto, não se muda. O governador disse hoje que palavras fáceis não iam vencer a crise do Estado. Talvez ele tivesse um momento de lucidez fazendo auto-crítica. Esse pacote não passa de faladas fáceis, jogadas ao vento, não funcionará, ao contrário, agravará a crise de vida pelo nosso Estado. Porque liquida com as perspectivas de desenvolvimento tecnológico e científico, que é aquilo que pode aumentar a nossa economia. Muito obrigada.